Fala, galerinha do Goiás Tec, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Turco em mais uma maratona do Enem 2020. Aula de história para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema importante, feudalismo. O tema aqui é feudalismo. Ou seja, nós vamos tratar de um tema relacionado à idade média. Especificamente esse tema é da primeira série do Ensino Médio. Mas é importante a gente relembrar, porque a idade média marca alguns processos importantes da história da humanidade. Nós vamos mexer um pouco sobre idade média, feudalismo e suas características. Veja, separei para vocês, é claro, uma competência e uma habilidade relacionada à matriz de referência do Enem, da área de ciências humanas e suas tecnologias. Hoje nós vamos trabalhar com a competência 1. Diz assim, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Nós vamos desenvolver a habilidade 2 da competência 1, que é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Nós vamos mexer com um tema relacionado com uma história mais antiga da humanidade, com um período mais antigo da humanidade. Então nós vamos trabalhar muito essa noção de memória dessas sociedades humanas que se formaram no feudalismo e, é claro, durante todo o processo da idade média. Então algumas questões que estão aí na lista do desafio Weekend, eu separei três para nós trabalharmos aqui. E é claro, eu vou deixar algumas dicas para vocês, que vão fazer o Enem 2020, de alguns temas que eu acho que vocês devam aprofundar durante a sua maratona de estudo. Veja, a questão 1 aí da lista, do desafio Weekend, ela é uma questão de nível analítico, por quê? Porque tem um texto, as questões do Enem costumam vir com texto, então vocês têm que ler com bastante atenção. Essa questão em particular é de minha autoria e diz assim, questão 1, leia o trecho abaixo e responda. A Idade Média é um dos quatro grandes períodos da história, segundo a divisão moderna realizada pelos historiadores. Nela, a Idade Média localiza-se entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, estendendo-se de 476 d.C. a 1453 d.C. Sabe-se atualmente que o período medievo trata-se de uma divisão eurocêntrica, a história da Europa, uma vez que sua consideração leva em consideração, sobretudo, os acontecimentos relacionados ao continente europeu. Esse texto foi tirado desse site, História do Mundo, e ele traz, nos localizamos aqui, onde a Idade Média, do ponto de vista da historiografia, do ponto de vista da ciência-história, se localiza. Então, ela se localiza em um período no fim da Idade Antiga e início da Idade Moderna. E ela é claramente uma história eurocêntrica. Por quê? Porque nós estamos falando aí de características do continente europeu e que, em certa medida, representam o período da história desse continente. Então, aqui ele traz uma crítica de uma história eurocêntrica. Então, a Idade Média é esse período médio da história, final da Idade Antiga e início da Idade Moderna. Vamos às alternativas. Alternativa A. Assinale a alternativa correta. Qual período da história o texto se refere? Está fácil, não é? Qual período da história o texto se refere? Letra A, Idade Antiga? Letra B, Idade Média? Letra C, Idade Contemporânea? Ou letra D, Idade Moderna? Letra E, Idade Contemporânea? Então, o texto se refere, é claro, à letra B, Idade Média. É o período aí que nós chamamos medievo da história, é claro, do desenvolvimento do continente europeu. Aquilo que nós chamamos de Idade Média, ou que também, costumeiramente, nós podemos chamar de feudalismo. Então, é isso. Resposta certa da questão 1 é a letra B. Questão 2 é uma questão de interpretação de imagem. Então, vocês deverão, estudantes do Goiás, do Goiás Bem no Enem, deverão ficar atento, né? E interpretar de forma clara essa imagem. Então, a questão 2 diz assim, observe a imagem abaixo. Então, a imagem traz claramente três cavaleiros medievais. Então, dá para vocês perceberem aí pelas posturas dos cavalos, armaduras medievais, escudos medievais, os símbolos, é claro, dos seus reinos medievais. Então, aqui vocês observam os símbolos. Então, aqui traz cavalheiros. E os cavalheiros, eles representam uma classe em específico. Aquilo que nós chamamos de nobreza. Os cavalheiros medievais representam as classes mais nobres. Por quê? Porque todo o processo de construção das suas características físicas, econômicas e culturais fazem parte da nobreza medieval, o feudal. Vamos à questão. Diz assim, ó. A imagem acima retrata uma classe social importante do período do feudalismo. Essa classe seria letra A, os servos, letra B, os camponeses, letra C, a burguesia, letra D, a nobreza, ou letra E, trabalhadores urbanos. Então, a resposta certa da questão 2 aqui, ó, é a letra D, a nobreza, né? Então, os cavalheiros são os representantes da nobreza, né? Em especial, os representantes na guerra, na bravura desse processo. Lembrando que, durante o período medieval, os reinos se confrontavam, né? Principalmente na tentativa de expansão do seu poder político e econômico. E os cavalheiros tinham um papel fundamental nesse processo de expansão e guerra durante a Idade Média. Então, a resposta certa da questão 2 é a letra D, nobreza. Os cavalheiros pertencem a essa classe social. Tá bom? Então, veja, separei a questão 6 da lista do desafio e quente pra vocês, né? Então, a gente fez a questão 1, a questão 2, agora nós vamos fazer a questão 6, que é uma questão também de nível analítico, porque tem um texto pra leitura, vocês devem ler com atenção esse texto, porque é a partir dele que vocês vão responder as questões, tá bom? Que vocês vão dar conta de responder os itens formulados. O texto diz assim, ó. O feudalismo foi uma forma de organização política, econômica, social, cultural, que surgiu na Europa no século V, após a queda do Império Romano e que tinha como base a posse de terras. Esse texto tá nesse site, né? Foi retirado desse site, significados.com, características do feudalismo. E aqui fala sobre o feudalismo, ou seja, o processo de organização política, econômica, social e cultural da Idade Média. Ele vigorou na Europa durante o século V até em meados do século XIII, XIV. No início da Idade Moderna, o feudalismo cai e dá espaço a outras formas de produção, como o capitalismo, etc. Veja, o feudalismo foi esse importante processo, essa forma de organização da sociedade durante a Idade Média. E a característica fundamental do feudalismo é a posse de terras. Então, o poder político e econômico era medido a partir da propriedade da terra. E essa propriedade da terra era onde, em certa medida, os reis, príncipes, vassalos, soberanos, exerciam a sua autoridade diante dos servos. Basta lembrar que o regime de trabalho no feudalismo era a servidão. Então, os servos eram os trabalhadores da época que se submetiam às leis e mandos dos senhores feudais. Vamos às alternativas da questão 6. Diz assim, assinale a alternativa correta. Qual período da história o texto se refere? Está fácil, né? Letra A, feudalismo. Então, o texto, esse trecho do texto se refere ao feudalismo. Ele não se refere ao capitalismo, nem à escravidão, nem à democracia, e muito menos à escravidão, novamente. Então, o texto se refere ao feudalismo. Está bom? Então, a resposta certa da questão 3 é o feudalismo. Ele traz características fundamentais desse modo de produção da Idade Média. Está bom? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado. Um obrigado do professor Pedro Turco. Continuem estudando essa temática. Leiam mais sobre o feudalismo, os processos de organização do feudalismo na Idade Média. Leiam mais sobre as características culturais desse período, principalmente o desenvolvimento cultural desse período, vigoroso e centrado na Igreja Católica. Vale a pena aprofundar sobre essa temática. E é isso. Continuem estudando. O Enem 2020 não foi cancelado, ele foi adiado. Então, não parem de estudar. Um abração. Muito obrigado do professor Pedro Turco.